Uma covardia contra um homem de 70 anos aconteceu no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares. Um homem teria usado uma pedra como arma para atingir a cabeça do idoso. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito que fazia o serviço de pedreiro para a vítima não teria gostado de ser chamado a atenção e começou uma discussão. O idoso teve uma lesão na proximidade da testa e foi socorrido ao hospital municipal. O suspeito seria morador da cidade de Alpercata, que até o momento não foi encontrado pela polícia.